Como nascem as leis? Os projetos de lei podem ser apresentados pelos vereadores, pelo prefeito ou ainda pelos cidadãos, com apoio de pelo menos 5% do eleitorado. Depois de protocolado, todo projeto precisa passar pelas comissões, onde será analisado e debatido em audiências públicas. Primeiro, pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde os vereadores avaliam se o projeto é legal. Depois, o projeto segue para as comissões temáticas, de acordo com o assunto que a proposta trata, educação, saúde, trânsito, entre outras. Com o aval das comissões, o projeto chega até o plenário, onde os 55 vereadores debatem e votam. Todo o projeto de lei precisa passar por duas votações. Aprovada em plenário, a carta de lei é enviada ao prefeito. Se ele sancionar o texto, a lei então entra em vigor. Se não concordar, o prefeito pode vetar uma parte ou o projeto todo. O veto então volta para a Câmara, onde o plenário tem a palavra final, mantê-lo ou derrubá-lo, para que a lei possa valer. Tchau. Tchau.